Meu nome é Mariane Bueno, eu moro no recanto da Zema, eu nasci em Peru, morei três anos na escola de freiras, aí eu aprendi os bordados, bordado rústico que eu faço, vários artesanatos, sei fazer. Mas eu sinto orgulhosa porque minhas peças são exclusivas, eu não repito as peças, e aquela saia que eu fiz, aquela peça que eu fiz, ela não vai encontrar outro canto igualzinho a ela, aquela peça única, única, acabou. Eu tenho aprendido bordados, sei outros tipos também, então pra mim melhora foi muito, e eu fazendo os bordados, pelas encomendas, essas coisas, e foi ótimo pra mim ter aprendido. Legenda Adriana Zanotto